Música Muito boa noite, estamos começando mais um programa canal aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22 e também pela internet. Como sempre, nós vamos falar de política e atenção, o nosso convidado hoje é ligado ao esporte, mas nós vamos falar sobre política aqui no programa canal aberto. Comigo na mesa, Ulisses A.S. e nós temos a honra de receber aqui no programa canal aberto um dos homens mais importantes da crônica esportiva do estado de Goiás, da política, um empresário, um homem que é muito querido por todos os setores de atividade do estado de Goiás, já foi deputado estadual e é um dos maiores formadores de opinião do nosso estado. Nosso convidado de hoje é o Mané de Oliveira, uma das figuras que eu mais admiro no esporte e também em todas as atividades do estado de Goiás. Mané, é uma honra, um prazer recebê-lo aqui no programa canal aberto. Boa noite. Ô João, boa noite. Eu fico muito feliz e vai decido de ouvir tantas palavras elogiosas, mas isso faz parte da amizade que a gente tem com você, por exemplo, ao longo dos anos. Quantos anos nós temos o conhecimento, convivemos juntos pelos campos de futebol da vida, pelas cabines de transmissão de futebol, principalmente o Serra Dourada, desde a sua inauguração. E vim participar do programa. E já cheguei aqui dizendo para você que sempre estou te vendo, parabenizando a PUC-TV pela imagem maravilhosa e leio todos os dias. É o jornal que chega na minha sala todos os dias. Vai dizer, é de graça? Não sei, mas é o que eu tenho. E mandam para mim. É do meu amigo Batista, que é o Diário da Manhã e a coluna do Ulisses Aécio. Eu também tenho hábito de ler e gosto do estilo do texto que ele faz, a coluna dele. E a seriedade com que ele faz. Então, estou aqui diante, vou participar de um programa com uma honra enorme, com uma satisfação muito grande. Você, que também tem história na crônica esportiva. E o Ulisses, que é um jornalista, ainda porque trabalha num jornal cujo dono eu gosto de paixão, que é meu querido amigo de muitos e muitos anos, desde 5 de março, quando fui correspondente em Anápolis, meu querido Batista Custódio. Verdade. Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite. Especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC-TV. Um abraço especial também para o nosso entrevistado de hoje, que é Mané de Oliveira, um homem íntegro e bastante querido em Goiás, através do seu trabalho, que foi desempenhado tanto na crônica esportiva, como também na política, que já foi inclusive deputado. É verdade. Agora, Mané de Oliveira, é difícil a gente conversar com uma pessoa tão importante quanto a do senhor, com a história, uma trajetória dentro do Estado de Goiás, sem sombra de dúvida. E nós vamos falar um pouco sobre você, é claro. Mané de Oliveira, que eu conheci ainda quando era garoto, você era um jovem também, na Rádio Difusora de Goiânia, nos anos 70, 66, já vim para Goiânia e já comecei a admirar o Mané de Oliveira. Mané foi, repórter, aquele char, como fala o ditado, lá onde tem fumaça tem fogo, o que você tem nessa cabeça, Mané, e tantos outros slogans que ele implantou dentro da crônica esportiva do Estado de Goiás. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme, né, na época do Amir Sabá, Graulas Vaz e tantas histórias. Eu criei um também famoso, ficou famoso, quando eu era repórter, e a hora que eu ia fazer entrevista com o Vila Nova, eu falava assim, na época era verdade isso, hoje talvez não. Alô, gente da Vila, gente que é muita gente. É verdade. Isso pegou, mas quando eu chegava no estádio, eu disse, oh, gente que é muita gente. Só que naquela época o Vila era realmente um time de muita gente. Agora eu vou te contar uma história aqui também, não sei se você lembra, o Mané de Oliveira, o Manoel, o repórter, era um galã, né? Fãs demais da conta. Era considerado um homem bonito, um jovem bonito daquela época. Cabiludo, playboy. Manoel viveu um período magnífico. A sua juventude foi muito feliz, né, Manoel? Foi. Era o seguinte, eu era dono, eu fui dono das melhores casas noturnas de Goiânia. Eu fui dono do Chafariz, no auge do Chafariz, na Praça Universitária, frequentado pelos universitários. Eu fui o primeiro que coloquei som ao vivo em casa noturna em Goiânia, casa social. Porque tinha, por exemplo, nas boates de Vida Fácil, né? Os Bordéis. Tinha, mas não tinha. Eu viajava pelo Nordeste, chegava lá, vinha naquelas botecas, o cara com a viola tocando, o povo tudo. Aí o César Seba queria vender o Chafariz. Falei, não, eu te compro o Chafariz. Fui, reformei o Chafariz. E fui exatamente nessas casas noturnas de prostituição, esses boates, contratar os músicos, porque não tinha músico cantando em outras casas. Aí eu levei Picasso, levei Bororó, levei Edson Porto, levei Jorginho, levei os amigos do samba e fiz um som espetacular no Chafariz. E lotei a casa, lotei, estourei a casa. Aí comprei boate de Tocata, boate de Gels, Shop Center. E era o cara da noite, cabeludo. E ainda assim fazia rádio, né? Porque na época era rádio, a televisão não era o tanto. Rádio era muito importante, muito mais do que hoje ainda. E como eu dizia, você era cabeludo, então não tinha jeito. Naquela época boa, né, Ulisses? Era playboy, muito bem situado, financeiramente bem. Eu encontro muita gente, achei interessante, de vez em quando, está vendo esse rapaz aqui? Sabe, você não conheceu? Eu falei, não, mas você conheceu a mãe dele. Eu falei, eu conheci a mãe dele lá no seu Chafariz. Olha o que é que deu aí, ó. Casou-se. Casou isso. Primeiro feliz. Várias pessoas. Filho de Chafariz. Chafariz. Essa fase, essa fase áurea, essa fase dourada, você acha que ela foi melhor, ou seja, do que a fase que nós vivemos hoje, essas casas noturnas, vamos dizer assim, que abre uma, fecha no mesmo dia, praticamente no mesmo mês, abre outra, parece que não tem história, não tem tradição. Como é que você vê essa relação, por exemplo, daquela Goiânia antiga com essa Goiânia moderna que nós temos hoje? da modernidade. Uma coisa que atrapalhou muito em todos os segmentos, você sabe o que é, a droga. Porque nós tínhamos, por exemplo, vou te dar como exemplo, tinha o bêbado, ele é alegre, ele é brincalhão, às vezes tem o bêbado um pouquinho mais agressivo da bebida, naquela época tinha isso, mas você não via tanto o que você vê hoje. A violência que você vê hoje, em todos os segmentos, nas boates, nas casas, os arrastões, essa coisa toda, tudo envolve a droga. A violência que nós estamos vendo no Serra Dourada, nós não vimos isso. Você viu uma entrena em casinha com um bebim daqui, outro dali, mas na realidade era coisa engraçada, mas essas arrastões, essas brigas, eu não convivi com isso, antigamente o João não conviviu, então nós não tínhamos isso, então é a droga. Outra coisa, a impunidade, cara, a impunidade é muito grande, as pessoas hoje têm facilidade enorme de fazer as coisas erradas, porque sabem que nada vai acontecer, nós estamos cansados de ver isso, cidadão foi preso, tem 10 passagens pela polícia, tem 30, não sei o quê. É solto no mesmo dia. Então, hoje, você vai para o boate, o que ele faz? Chega lá, é a bebida? Não é, é a droga, a droga arrebenta com tudo, não é o consumidor de crack, não, é o consumidor de cocaína mesmo, que exagera no consumo e faz tudo. Boné, hoje existe praticamente uma tendência no mundo moderno em descriminalizar e, de certa forma, legalizar o uso das drogas, principalmente da maconha, as drogas, quando eu digo assim, a maconha especificamente. Como é que você vê isso aí? Você acha que isso vai aumentar a violência, vai fazer com que as pessoas entrem num caminho assim, às vezes, mais promíscuo ou você acha que isso é a tendência normal do mundo moderno? Eu acho que é a tendência do mundo moderno. Agora, o que é que é preciso ser feito? É preciso saber qual é o país que tem estrutura para fazer isso. Tem que ser um país, país de terceiro mundo, esse tipo de coisa, isso aí. Porque o problema da maconha, a maconha, segundo as informações que a gente tem, que não são muitas, mas a que a gente tem, que a maconha, o problema da maconha é o depois da maconha. Enquanto você está com a maconha, não há nenhum problema. O problema é o depois. A preocupação não é que você começa usando a maconha e, de repente, você passa para as outras drogas. Mas a maconha em si, não. Eu sou muito a favor das coisas da modernidade, desde que aquilo. Por exemplo, a maconha vai acabar com o tráfico? Ela ajuda a acabar? Qual que é o grande tráfico que nós temos hoje? É de maconha? Não é. O grande tráfico que nós temos hoje, o que arrebenta com tudo, é o crack. É o crack. É a maconha? Não é a maconha. Quer saber, moderadamente, nem a cocaína. Agora, o crack é um desastre. E as drogas correlatas ao crack. Então, eu vejo se realmente nós temos estrutura para isso, se é melhor provado, pesquisado. Mas, por que não? Nós queremos o que é de melhor e não o que é de pior. O detalhe importante que o Manuel falou é a questão da estrutura. Porque, a partir do momento que libera, aí vai haver um aumento substancial. É preciso que o governo tenha um controle sobre isso. Nós falando ainda do passado, você lembra que nos anos 60, 70, quase todo mundo fumava. Quase todo mundo fumava. Era cigarrilha, era charme fumar. Mulher fumava para se sentir mais bonita. Era charmosa a mulher que fumava. Mas, com o decorrer do tempo, a conscientização da população, a conscientização com relação à doença, até o mal-estar de uma pessoa que fuma próxima à outra que não fuma e tal, foram conscientizando. E hoje, se você fizer uma pesquisa, eu não tenho esses dados. Mas, eu acredito que a quantidade de fumantes no mundo e, principalmente, no Brasil, diminuiu muito. Mas, para isso, o que houve? A participação governamental, na orientação, no esclarecimento do mal que o fumo faz. Então, isso tem que ser feito com as drogas também. Quando as pessoas falam com respeito ao cigarro, eu falo uma frase que eu não esqueço dela. Eu digo sempre assim. Só tem uma coisa melhor do que fumar. Eu fumei 30 anos, tem 32 que eu não fumo. Quando para? É não fumar. É não fumar. Não fumar. Rapaz, eu, com 42 anos, quando eu parei de fumar, e se eu atravessasse um campo de futebol de um gol no outro correndo, eu chegava lá e eu caía. Eu tenho 74, vou para 75, não tenho pressão alta, não tenho problema, não tenho nada. Você está entendendo? Não jogo bola mais, você não dá conta. Não tem isso lá. Mas, incrível. E a única coisa que parou na minha vida foi de fumar. E eu falo mesmo, eu já perdi inúmeros amigos, inúmeros parentes com esse desastroso cigarro. Chovem ainda. Já vi mulheres lindas envelhecer precocemente, mulheres amigas minhas envelhecer precocemente por causa do cigarro. É verdade. Então, aí vem a parte principal, que é a conscientização e o governo tem um papel fundamental em toda... Quando se fala em conscientização, não tem como se o governo não tomar frente dos fatos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC-TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Hoje nós estamos conversando com o Manoel de Oliveira, mas não é o cronista esportivo. Nós estamos falando com o político Manoel de Oliveira, com o empresário Manoel de Oliveira e também com a história do Manoel de Oliveira com relação a Goiás. Manoel de Oliveira faz parte da história do Estado de Goiás, sem sombra de dúvida, principalmente aqui da nossa querida Goiânia. Manoel, um fato interessante, não dá para conversar com política sem voltar um pouquinho ao passado. Você foi deputado estadual, foi o segundo mais votado na sua época, 86. Agora, passaram-se quantos anos aí? Quarenta, não, trinta anos, quase. 86, 28 anos. Mais ou menos. Como é que é hoje a política relacionada com aquela de antes? Está mais difícil hoje ou é mais fácil? Como que você vê a política hoje? Evoluiu a nossa política nesses anos todos? Na minha época que eu fui deputado, eu tenho orgulho de dizer que eu fui deputado colega de Atos Magno, colega de Vilmar Rocha, colega de Osmar Cabral, de Milton Alves, de Brito Miranda, de Frederico Jaime. Então, era uma bancada de deputados, Solon Amaral e vários outros. Era uma bancada de deputados. Nós éramos, por exemplo, 27 da situação e 14 da oposição. Nós, 27 da oposição, nós tínhamos um trabalho incrível. Um Silvio Pascoal, bom de tribuna. Então, naquela época, e parece que tinha uma envolvência dos deputados maior com o povo, com os problemas do Estado. Era deputado defendendo as cidades, levando coisas para a cidade, fazendo mutirão, aquela coisa toda. E a gente vivia com isso. Ali nós íamos para a sessão, você sentia que cada um estava defendendo o interesse muito mais do Estado que do próprio interesse dele. O deputado tinha obra. Tinha obra e tinha tudo e brigava pela região dele e discutia e criticava o governo e cobrava do governo e nós defendíamos o governo. E defendíamos o governo naquela época buscando soluções que a oposição nos criava. Nós não chegávamos lá na tribuna, vocês estão com a razão. Não, mas nós íamos no governo, na época o governo de Santilo, antes da discussão com o Iris, você deve conhecer a história, antes da briga, da separação, nós íamos no governo do governo de Santilo, fala com o Iris e vamos resolver os problemas. O povo está cobrando isso e é fácil de resolver. A gente não vê isso mais. E um dos maiores problemas da política atual, chama poder econômico. É a cobrança das lideranças. O cidadão pega, chega lá, contrata o líder, aí o líder chega e faz um trabalho para votar nele e eu faço a pergunta, o que é esse dinheiro, vai para onde que o líder recebe? Quantos são os candidatos que se elegem através do dinheiro? Hoje, com o deputado federal em Goiás que dá conta de eleger com menos de 5 milhões de reais? Qual é? Diz para mim. Complicado, né? Nós não temos. Não temos. Por quê? Não é só o custo da campanha que é altíssimo. Você vai numa gráfica, é uma fortuna. Você vai alugar um carro de som, é uma fortuna. Você vai contratar um cabo eleitoral. Hoje, não é igual antigamente. Você contratava, pagava o salário para ele e pronto. Hoje, não. E eu acho que está certo, tem que registrar todo mundo, tem que pagar todos os encargos, ou você só pode fazer as coisas dentro da lei, você tem que ter documento de tudo. Ok, isso tem que ser feito. E, ainda assim, é burlado. Ainda assim, tem o danado do Caixa 2. Sim, senhor, tem. E a justiça eleitoral não dá conta de concorrer com isso. Então, eu vejo isso. A política, o eleitor, hoje, é venal. O eleitor, ele é muito venal. Ele fala que o político rouba, que o político faz isso, faz isso, mas ele vende o voto. Às vezes, ele nem vende, mas ele vota numa pessoa cujo voto dele foi vendido pelo líder de quem ele está votando. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Eu sei, todo mundo sabe disso. Na sua cidade de Itaberaí, você pode dizer que tem disso. Então, isso, essa política de hoje, ela é uma política que, por exemplo, nós chegamos ao ponto de um cara ganhar uma eleição, numa cidade, que eu não vou dizer quem é o cara e nem qual é a cidade, foram cobrar dele, óbvio, e falam, não, senhor, eu paguei, não sei, 50 quanto por voto aqui na cidade. Não devo obrigar essa coisa aqui, não. Eu já paguei, eu comprei vocês e paguei. Pronto. Como que o senhor vê essas propostas aí, por exemplo, de financiamento de campanha? O senhor acha que o financiamento público de campanha, o senhor apoia, o senhor aprova? Não tem como você fazer campanha sem dinheiro, isso não tem jeito. Por exemplo, o cara pobre, não tem jeito. Eu, para fazer campanha, eu tenho que ter, alguém vai ter que doar, arrumar o dinheiro para mim, meu partido vai ter que falar, ó, eu vou ter que gastar tanto, aonde que eu vou pegar isso, quem que vai me doar, eu vou ter que correr atrás, ó, João, me arruma aí, me doa aí, tá aqui o recibo, sei lá, tem que fazer. Porque como que vai fazer? Sabe quanto que custa hoje um santinho numa gráfica, por exemplo? Você tem noção, um carro de som, bom, é 15 mil reais por mês, você não compra por mês, aí vem a gasolina, vai arrumar esse dinheiro aonde? Eu vou vender, por exemplo, um patrimônio, eu não vou. Agora, o partido tem por obrigação, eu acho que o partido tem, e tem que prestar conta ao governo, da onde que ele arrumou esse dinheiro, aonde que o dinheiro, e o que que ele fez com o dinheiro? Olha, eu deitando para o Mané, quer ter o documento do Mané, está aqui. Eu acho que as coisas têm que ser tudo transparente, nada desonesto leva a lugar nenhum. Você nunca vai ver uma pessoa desonesta, uma pessoa que não seja correta, que tenha um final de vida, que seja correto. Não vai ver, não vai ver. O maior malandro do mundo chama-se honesto, esse nunca tem problema. Bandido, ele pode ver o fim nascer, mas talvez eu não vejo o neto crescer. É verdade. Um detalhe interessante, o malandro hoje é honesto, porque ele abre todas as portas. Todas as portas. Você não tem problema na vida, cara. Você pode ser pobre, mas ser um pobre honesto, amanhã você chega no supermercado, olha, fulano, eu não tenho dinheiro para levar um saco de arroz, um quilo de arroz, mas pode levar, seu Mané, pode levar, seu João, não tem problema, depois você paga. Mas hoje em dia é capaz de se recusarem mesmo, viu? Não tem. O mercenarismo é tão grande. Não, mas o crédito ainda é a porta que mais abre hoje. Quem tem crédito tem porta aberta em todo lugar. Você compra banco, você tem dinheiro para montar empresa. A do Rui Barbosa, aquela do Rui Barbosa, eu não concordo que a pessoa vai ter vergonha de ser honesto. De jeito nenhum. Não, eu também acho que não. Acho que cada dia que passa é melhor ser honesto. O caminho está aberto para isso, não é, Ulisses? É lógico. Agora, Mané, me conta um pouquinho. Você falou da briga de Iris e Santilo, aquele momento ali, foi um momento político. Por que ocorreu aquela briga naquela época? E por que o PMDB daquele tempo acabou deixando escapar muitos líderes naquela época e continua escapando até hoje? Mas falsos, líderes do poder, são líderes oportunistas, não é só o PMDB não. Hoje tem muito oportunista no PSDB que era o PMDB, que pisava no nosso pescoço. Está hoje no PSDB. Partido que eu fundei em 88, 30 de setembro de 88, o único deputado que teve coragem de sair do PMDB irá fundar. Porque eu não aguentava mais os egressos da famosa arena, da Revolução, vindo para o nosso lado. Aquele povo que pisou, que caçou o Iris. Entendeu? Que caçou o Iris. O Iris foi caçado no programa Momento Exposível da Difusora, às 11h05, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, esse país é o país da inversão de valores. Eles me levaram ali para baixo na Independência. E isso era meio-dia, quando eu fui sair de lá, no outro dia, às 4h da tarde. E só saí porque o Dom Fernando Gomes, que era o bispo, que era dono da Rádio Difusora, foi lá e eles da Revolução, eles só tinham medo na igreja. Porque os órgãos de comunicação eram todos de boca fechada. Ninguém falava nada, todo mundo borrava as calças de medo. Aí o Dom Fernando me tirou. Por causa disso, que eu só falei isso. Então, na realidade, é uma realidade incrível. A briga do Iris, mas do Santilo, quer que eu fale sobre ela? Claro, lógico. Eu era deputado. Aí o Iris saiu pré-candidato para a convenção do PMDB para ser presidente da República. Tudo bem. Aí tinha um candidato, o outro candidato era o Ulisses Guimarães. E o que aconteceu? Fizeram uma reunião em Brasília, o PMDB, o Santilo e todo mundo do PMDB. Eu estava presente na reunião, os deputados estadual, federal do PMDB de Goiás estavam presentes. E nessa reunião ficou acertado que Joaquim Rouris e Iris Rezende teria que deixar o governo Sarney para poder o Iris ser candidato, ser pré-candidato do PMDB. Se isso acontecesse, o Iris seria o candidato da convenção do PMDB, não teria nem concorrência. O Ulisses se afastaria. O que aconteceu? O Ulisses não aceitou. Não aceitou. O Ulisses deve saber dessa história. O Ulisses não aceitou. Quando o Ulisses não aceitou, o Santilo tinha feito um compromisso. Olha, se não aceitar, a gente não vai ter nem como apoiar. Eu vou ficar do lado do PMDB. Porém, quando o Iris não aceitou, aí veio a convenção. O Ulisses peitou o Ulisses, veio a convenção. O Santilo pegou e falou assim, olha, eu e Sônia não vamos votar. Mas se nós não for votar, os dois votos, os dois surpreendos nossos, um é o Solon, o outro é o Rubens Kozak. Em quem esses dois vão votar? É no Iris. Para não deixar dúvida que nós vamos votar. E chegou de nós e falou, olha, apesar dos problemas, eu queria que vocês votassem no Iris. Todos vocês. Chegou de mim, Mané, você vota no Iris, tá ok, vota no Iris. A única coisa que eu não vou fazer, eu não vou pegar ônibus do Estado, ia do Estado, levar a gente para Brasília, essa coisa toda, eu não vou fazer. Porque o candidato do PMDB não é o Iris. O candidato do PMDB é o Ulisses, né? É o Ulisses e o Mané. E aí, pronto. O Iris era ministro, na época, do Sainé. Aí vem, quando isso, você sabe, o Iris, nessas horas, adversário é adversário. Aí o que o Iris fez? O Iris tinha mandado o Santillo asfaltar as cidades do interior. Era um PP, não sei o que lá, o programa. E que ele conseguiria as verbas para o Sainé. Por que ele queria isso? O Isto da Vila foi um polícia muito inteligente. Por que ele queria? Ao asfaltar todas as cidades, quem seria o próximo governador? Ele. É o Tomás, porque naquela época não tinha reeleição. Era eu no próximo governador. Aí o Santillo começou a asfaltar. Asfaltando, assaltando, assaltando. Quando aconteceu a briga, o que aconteceu? Fechou-se as torneiras. O dinheiro não vem mais. Aquelas empreiteiras, estava tudo morrendo a míngua. E o Santillo não sabia mais o que fazer para poder pagar. E de Brasília não vem mais nada. Acabou, fechou. Entendeu? É a guerra política. Fechou. Iniquilou, aniquilou. Eu convivi com o Santillo. Vi o Santillo sair lágrima no olho, desesperado, sem saber o que ele fazia. Porque se você falar de um político honesto, que eu coloco as mãos, os pés, a minha família no fogo, por causa dele, se chama Henrique Santillo. Pode ter sido um mau administrador, pode ter sido um mau gestor. Entendeu? Mas isso, ele foi realmente um cara diferenciado. E aconteceu essa briga. Aniquilou o governo Santillo. Nós ficamos, nós ficamos, quando o Santillo saiu do governo, nós éramos, dos 27 deputados, nós éramos apenas seis do lado dele. Apenas seis. O resto ficou tudo do lado deles. Inclusive amigos dele. Quase que o irmão do Santillo, o Romualdo, ele não foi, porque eu falei, você não vai fazer um troço desse. Romualdo Santillo. Quase que o Romualdo foi ficar do lado do Iris também. Ainda porque, quem ficava contra o Iris naquela época, era suicidar. Como eu fiquei contra o Iris, eu fiquei de 90 a 95, sem arrumar emprego, nem na Rádio Caraíba de... Peraí, agora eu quero que você me explique esse negócio direito. Suicidar e não arrumar emprego, por quê? Porque eu não deixava. Eu tinha arrumado emprego. Persecção, trabalhava. Persecção. Não, porque eu fui e fiquei do lado do Santillo. Agora você vai dizer para mim, ah, foi o Iris que fez isso. Talvez não, mas é que ele acessou para o Sassá. O sistema, né? O sistema. O excesso do zelo de algum. Aí eu arrumei uma vez para fazer um programa naquele do Zé Carlos Rangel fazia. Eu ia trabalhar com o Rangel lá, de comentarista. Dá para começar a segunda-feira, na sexta-feira, o Zé Osnac, ligou para ele e falou, ah, Manuel, eu recebi um telefonema aqui, que não é uma boa você vir trabalhar aqui, não. Nossa, o negócio era feio, né? Gente, nós estamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aí, porque eu quero falar com respeito ao vídeo. Com certeza, daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC-TV, na NET, canal 22 e também pela internet. Estamos conversando com a NET Oliveira, terminamos o bloco anterior, com o clima bastante quente aqui, né, Mané? Você queria falar, vamos continuar. O papo está gostoso. Para falar com respeito ao Iris Rezende, vou dizer uma coisa para você. Desde 62, foi a primeira campanha que eu fiz para o Iris. Eu era jovem, então naquela época você pegava o título de eleitor, era um cartão assim, você levava nos lugares e preenchia o título de eleitor, pegava o nome da identidade da pessoa, ela assinava para ela poder votar. Depois você levava no cartório e devolvia esse título de eleitor. E nós éramos, vou até falar isso, um deles era o Pureza, não é as Pureza, né? Vota Pureza. Vota Pureza. Nós éramos uma turma, o Zezinho do Arroz com Galinha, nós éramos uns 10. Sabe onde nós íamos? Nós íamos na zona para fazer o título para votar no Iris. Sabe como é que a gente pedia voto? Naquela época não tinha som, igual tem hoje, não. Nós subíamos num gips, num gips sem capota e gritava, vota no Iris! Vota no Iris! Só ia pedir voto lá, não? Hã? Só ia pedir voto? Votos, fazer título de eleitor? Tudo, eu fazia tudo. Eu fazia tudo, gritava na rua, lá no meio da rua, saia com ele, atrás dele e tal. E não me arrependo disso, porque realmente eu considero os três maiores políticos da história de Goiás. Pedro do Vigo, que eu tive o prazer de conhecer meu avô. O Iris Rezende, Marconi e Perilo. E a maior oposição da história de Goiás, que infelizmente acabou, é dos caiados. E o Santilo, como é que fica o Santilo aí? Pedro, Iris e Marconi. O Santilo, nós não temos como fugir da realidade. Ele não foi um bom gestor, apesar de toda essa história que eu estou contando para vocês. Mas ele realmente, o Santilo, o Santilo, negociar politicamente essas coisas ele não fazia. Não fazia concessões, né? Não, não fazia concessões. Mas o Santilo teve aquela disputa lá em Anápolis dos irmãos, o Santilo, né? Teve, você sabe disso. Outra coisa, o Santilo vai do do legislador. O Santilo tem uma história. Tinha 50 milhões que o Ari Varadão tinha arrumado. Se o Otávio Lászio ganhasse a eleição, o dinheiro vinha do Japão. O Santilo era secretário do Senado. O Santilo segurou isso durante seis meses, pronto, na boca do caixa para vir. Ele enrolou isso lá no Senado durante seis meses. O Iris entrou no governo, três meses depois ele conseguiu liberar o dinheiro e botou na mão do Iris. Muito forte. Entendeu? Então, são histórias do futebol, do esporte, da política. Agora, o Iris tem que tirar. O acontecimento último contra o Iris, eu fiquei revoltado. Fiquei mesmo. Esse agora? Esse atualidade? Mas é isso que eu ia te perguntar agora, exatamente o momento. O Iris, esse grande político que o senhor disse aí, que você disse, Mané, no decorrer de uma história política em Goiás, de repente, chega agora um momento como esse que nós estamos vivendo. Você está sabendo mais do que qualquer um dessa disputa dentro do PMDB. O Iris está sendo injustiçado, neste momento, pelo PMDB? Não tenha dúvida disso. Primeiro, se você fizer uma pesquisa de opinião pública de todos os candidatos adversários do Marconi, quem é que chega perto? O Iris. Então, pronto. Acabou. Nós temos aqui a última pesquisa. E ele que não é mais candidato. Não é mais candidato. Agora, de repente, ele tem todo o direito de ser candidato. O senhor Júnior tem todo o direito. Ninguém pode tirar o direito dele. De repente, não houve aquele respeito do cidadão que carregou o PMDB, a política da situação e até da oposição durante tanto tempo que foi ele. Certo? Então, o que tinha que ser feito? Eu acho assim, respeitar esse cidadão que é realmente o político que, entre esses que eu te falei, vai ser um político que o povo não vai esquecer dele. Então, hoje, se você me perguntar, o Iris seria um bom candidato ao governo? Eu acho que não. O que você acha que você sugerir para o Iris? Por exemplo, tudo bem que ele pegasse um cargo legislativo, encerrasse a carreira dele, ainda porque ele não precisa disso, criar tantos problemas para ele. Mas, se você perguntar à população, está todo mundo revoltado com a atitude que foi feita contra o Iris. Contra o Iris. E, com isso, naturalmente, vai trazer prejuízo ao PMDB. Você acha que o PMDB foi comprado? Vamos jogar claro. Foi. É. É. Porque uma pessoa com a liderança política como o Iris, ou seja, com a história dele, com o histórico, com o currículo dele, ou seja, perder para uma pessoa que nunca foi vereador, ou seja, nem político é. A única coisa que se fala aí é que tem dinheiro demais. O senhor não acha que isso é sintomático na política? Ou seja, de fato, representa o que é a política hoje no Brasil? Mas, Mané, antes de você responder, só concluindo, ajudando aqui na pergunta. Quando se fala em Júnior de Furboi, ninguém fala em popularidade, ninguém fala em voto, todo mundo só fala em dinheiro. Estrutura. A estrutura que se fala do Júnior de Furboi é exatamente o quê? O capital. Fala-se muita coisa. Fala-se que ele deve muito, o BNDES. Fala-se, eu estava há uns dois anos, há um ano e tanto atrás, numa fazenda perto de Aragua Paz, de um amigo meu, do meu compadre, tinha um aniversário, nós fomos aniversários, chegou um vereador e no meio da rodinha perguntaram, vai, fulano, você vai apoiar quem? Vou apoiar o Júnior do Furboi. Foi em couro. Você vai ganhar quantos bois? Em couro. Isso há um ano e tanto atrás, ele nem era candidato ainda, parece. Então, isso aí vai, para ele, Júnior, é ruim. Porque, na realidade, a gente não pode dizer isso. Quer dizer, mas o que o Ulisses falou aí, eu não provo, mas o que pode ser de que o Ulisses tenha afastado, você está entendendo? Por quê? Ele comprou o Ulisses? Claro que não. Comprou o quê? As pessoas que iam votar. Você acha que o Ulisses é bobo? Quando ele pega lá a relação dos membros do diretório e vê lá 70% que está do lado do Furboi, ele vai entrar numa dessa com 30% sabendo que vai perder uma convenção? Perder uma eleição já é complicado? Perder a convenção para ele. Eu me livro aí. É mudar de Goiás. Mané, eu quero saber de você agora o que é o novo nessa política. Porque todo mundo fala novo, o povo quer o novo, o povo quer o novo, mas as pesquisas não falam novo. Isso que o João Silvestre falou é correto. Vamos pegar agora, vamos defender o Júnior do Furboi. O Júnior do Furboi não seria o novo, por exemplo, nesse contexto político? Vamos dizer, ele, o Antônio Gomílio, ou seja, desses que não foram provados na zona. O senhor não acha que seriam o novo também? Ô, Liz, se não fosse o problema financeiro, sim. Mas o problema financeiro que foi criado, para ele, para ele, prejudicou demais da conta. Prejudicou, porque hoje é o seguinte, hoje, vamos supor, como é que o Iris volta para o PMDB agora? Vai lá para o PMDB. Como é que o Iris vai para a campanha dele? Que jeito? Não tem jeito. O que o povo vai falar? Ah, compraram o Iris também? Não tem jeito. Criou uma situação incômoda para ele. Se ele é um cara que está aí, vai rir. Eu ouvi falar isso. Eu ouvi, eu ouvi nesses um, 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 um. Ouve-se falar isso tudo. Ouve-se falar de tudo. Entendeu? Então, é uma situação super complicada, que eu não esperava que isso acontecesse com o PMDB, desse jogo político total. O discurso, o próprio discurso, que o Júnior tem estrutura, o Júnior é estrutura, ninguém fala que ele é o novo, fala da estrutura dele. Fala que ele é rico, que ele tem dinheiro, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas, o Fernando de Oliveira, hoje, por exemplo, nós temos quatro nomes competitivos. Nós temos o Vanderlande com chance, na minha opinião, ele tem toda a chance de ser governador de Goiás. O Antônio Gomidi tem toda a chance, até porque as pesquisas de agora podem mudar muita coisa ainda pela frente. Não tem nada definido. Tem aí o Júnior do Friboi, que também, apesar dessas brigas, que nós já falamos aqui, que essa briga do PMDB ia ter muitas feridas abertas, e continuam. E o Marconi Perilo, que hoje é o nome que mais aparece nas pesquisas, que apesar de não ter confirmado, mas todos nós sabemos que o Marconi vai mesmo para a reeleição, para candidatar-se à reeleição. Esse quadro é bom para o eleitor? É bom para a Goiás? É bom. É bom. Por exemplo, você está aí. Por exemplo, vamos lá, Marconi, Júnior do Friboi, Vanderlande e Antônio Gomidi. São quatro candidatos. São quatro opções que você pode analisar. Qual das quatro que você quer votar? Qual das quatro que você acha que pode fazer mais? Quem é que tem mais experiência? Quem é que pode fazer um governo melhor? Uma série de coisas. Então, você tem essas opções. Você está entendendo? O que vai acontecer? Tem o PT com o candidato dele, o PMD com dele, o PSDB com dele, o PSB com dele, entendeu? E vamos para a luta, vamos disputar, vamos para a disputa. Uma disputa séria, uma disputa correta, transparente, entendeu? Sem essa de querer comprar o voto, essa de comprar a liderança, que isso realmente é ruim, porque quando você compra, você não tem responsabilidade, você pagou, acabou. Verdade. Mas o senhor acha que tem esse líder, ou seja, esse político que ainda vende, ou seja, vende o seu prestígio para que um determinado candidato ainda existisse? Vou explicar. Cidadão é líder lá da cidade dele. Vereador, líder da cidade dele. Prefeito, cidadão. Aí ele, ele, ele tem uma eleição que ele fez. Essa eleição dele teve custo, não teve? Vamos supor, o cara lá, 200 mil reais ele precisou pagar. Alguém bancou isso para ele, ele não tem esses 200 mil. Quem é que bancou para ele? Quem é que tem interesse em bancar isso para ele? O dono do supermercado, o dono do posto de gasolina, não, é um político, não é não? Agora, o que o político quer em troca desses R$ 200? O apoio dele, para arrumar, ele como líder, como vereador, vai pedir o povo da cidade para votar no político fulano de tal. Isso aí é que é o jogo. Você sabia que os deputados federais, esses que são reeleitos constantemente, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, eles não ganham eleição nem agora, não. Eles ganham eleição nas eleições municipais, que o investimento é bem menor, talvez, do que se investir na hora da eleição. Por que eles ganham? Porque na hora que tem lá o prefeito, é amigo dele, que ele apoia. Vamos supor que aquele cara que ele apoiou, perdeu a eleição, ele deixa de ter um líder na cidade? Não, o cara perdeu, mas ele é um líder. Ele nunca perde. Não. Tá certo. Agora nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto, aqui na PUC-TV e na NET, Canal 22. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC-TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Hoje nós estamos conversando com Manuel de Oliveira. Olha, eu tenho que falar aqui o resultado de uma pesquisa que saiu hoje no Diário da Manhã. A pesquisa foi encomendada, aliás, é Fortiore, né? Fortiore. Está aqui a parte, ela foi realizada pelo Instituto Fortiore, nos dias 2 e 6 de maio, ouviu mil eleitores em 66 cidades, foi registrada no TRE sobre o número 00032 barra 2014 e no TSE 00102 barra 2014, a margem de erro é de 3%. Então vamos aos números. A estimulada, o primeiro cenário da estimulada diz o seguinte, Marconi e Perilo, 43%, Vanderlan Cardoso, 18%, Júnior do Friboi, 17%, não sabe, 9%, Branco e Nulo, 13%. Nesse quadro aqui não entrou o Antônio Gomid. Agora, na estimulada, no segundo cenário em que está o Antônio Gomid, Marconi tem 41%, Vanderlan Cardoso, 16%, Júnior do Friboi, 15%, Antônio Gomid, 10%, Indeciso, 6% e Branco e Nulo, 12%. Está aí a estimulada, nessa estimulada, Marconi ganha de todos os pré-candidatos aqui na pesquisa Fortiore. Na espontânea, aquela que pergunta o nome do candidato, não dá o nome do candidato, só pergunta em quem você votaria se as eleições fossem hoje. Marconi e Perilo tem 17%, Iris Resende, que aparece na espontânea em segundo lugar, com 6%, Vanderlan Cardoso, 3%, Antônio Gomid, 2%, Júnior do Friboi, também 2%, outros candidatos, foram vários nomes aí, somaram todos, 4%, Indeciso, 62% e Nulos e Branco, 7%. Manoel de Oliveira, essa pesquisa, no momento, dá uma larga vantagem para o governador Marconi e Perilo, mas é bom lembrar que pesquisa é momento, não é? É, e ainda porque você tem que levar em consideração que daqui a pouco vem a programação, os programas eleitorais, vem os planos de governo, vem uma série de coisas. A vantagem que o Marconi leva, com respeito aos seus adversários, são as obras, que ele tem obras para mostrar e uma série de coisas que os outros não têm, porque ainda porque é normal, eles não foram ao governo ainda, então eles não têm obra para mostrar. O Marconi realmente tem essa vantagem. O Marconi tem também a vantagem da visibilidade, né? Está toda hora no vídeo, está toda hora no jornal, está toda hora aparecendo, tem essas vantagens todas. E tem uma história, tem uma história política que realmente ele, hoje, por exemplo, o que o Marconi não teve tão bem, talvez, no interior, esse ano ele está muito bem no interior, porque você vê esse negócio de assolto, você sai daqui lá para a sua terra, por exemplo, você já pensou daqui a Goiás, o sonho de quem mora naquela região é ver uma estrada duplicada daqui a Goiás, está sendo feita. Aquele caso do Hugo 2 está quase pronto e assim vai. Então, o Marconi está levando uma vantagem sobre os seus adversários nesse sentido. Está certo. Nós não vamos falar muita coisa aqui sobre pesquisa, porque eu quero ainda fazer algumas perguntas para o Manoel de Oliveira. Manoel de Oliveira, um sonho que o senhor tem? Olha, um sonho que eu tenho, fora de brincadeira, é se um dia eu pudesse ter, sim, um lugar que eu pudesse ajudar um dependente de droga, você daí, Helena. Inclusive, eu vou te dar uma notícia aqui. Eu quero, quem sabe, eu não tenho condições de dar, mas de fazer um projeto com o governo, do governo transformar meu clube num credec modelo, não é esse que está fazendo, o que é credec modelo? Por que meu clube? Porque na parte de baixo do clube seria onde os alojamentos, e a parte de cima seria as escolas profissionalizantes. Por quê? Porque você pegar um cidadão, seis meses, depois jogar ele na rua de novo, ele vai voltar. Quer dizer, no mínimo, isso é um sonho que eu tenho. Outro sonho que eu tenho, por exemplo, é na área de esporte, na área de esporte, é ver um time goiano realmente, no mínimo, disputando um título brasileiro. Mas, pelo que eu estou vendo, eu vou acabar morrendo e não vou ver. O Vila, o Vila, o Vila. Nessa sua carreira, qual foi o momento de maior alegria na sua vida? Ah, mas foi tanto, João, que eu não tenho tristeza na vida. Um cidadão de 74 anos, que levanta às 5 da manhã, que dorme às 9, 10 horas, que trabalha o dia inteiro, que tem 45 anos que dá emprego, principalmente aos meus companheiros da crônica esportiva, entendeu? E eu costumo dizer, eu vou na igreja toda terça-feira, na novena, e todo domingo na missa, quando estou em Goiânia. Mas eu não vou lá para pedir nada, João, eu não posso pedir. Eu não tenho direito de pedir, João. Eu tenho tudo. Eu tenho 11 filhos, você entendeu? 11 filhos sadios, sem problema. Eu tenho 17 netos sadios, sem problema. Eu cuido de todos eles, porque Deus me botou nas costas e Ele me ajuda a carregar. Então, eu não tenho... Minha vida é só alegria. As minhas tristezas são pequenininhas com respeito às minhas alegrias. E mais, eu digo mesmo, sem nenhum medo de errar, a amizade que eu conquistei ao longo da minha história, principalmente profissional, o dinheiro que eu ganhei é desse tamanzinho. Porque não tem nada mais gostoso no mundo. Você sai na rua, as pessoas te cumprimentam, você chega na igreja, a pessoa te abraça e não tem nada melhor do que isso. Então, eu agradeço a Deus todo dia por isso, pela minha família, por tudo, pelos meus amigos. É bom demais ter amigo. Porque é uma frase também que você não se esqueça dela, põe na sua cabeça. Se é tão bom ter amigo, por que ter inimigos, caramba? Por quê? A troca de quê? Mas eu estou aqui, na minha cabeça está assim, pergunta, não pergunta, fala, não fala. Pode perguntar o que você quiser, pode perguntar. Fala, não fala, pergunta, mas não pergunta. Mas eu tenho que perguntar. Afinal de contas, você perdeu uma pessoa que a gente gostava muito, não é, Ulisses? Lógico. Principalmente nós dois, que convivia com ele aqui toda segunda-feira. Grande Valério. A perda do Valério para você. É uma tristeza, não é, João? Eu acho que é a pior de todas. Da maneira que eu perdi o meu filho. Maneira covarde, desleal, desonesta. E tem uma imagem, eu estou dizendo que, tristeza assim, dói. Dói muito. Porque, de repente, era o dia dele, sei lá. Essas pessoas que fizeram o que fizeram com ele, eu tenho certeza, vai sofrer demais. Vão pagar caríssimo pelo que fizeram. Estão pagando, né? Já estão pagando e vão pagar mais ainda. E tem uma imagem que essa realmente vai ficar na minha memória para sempre. Foi quando eu cheguei lá, eu estava na TV Brasileira Central, meu programa terminou às duas horas. Quando eu terminei, o João Batista ligou da Rádio Jornal, falou, Mané, vem aqui que o Valério levou um tiro. Aí, naquele trajeto da TV Brasileira Central até a Rádio Jornal, você vai naquela expectativa. Aí, eu falei, João, você já chamou a ambulância? Já. Você vai naquela expectativa de que um tiro, de repente, foi para o hospital e recupera. Quando eu cheguei lá no local, João, que o João chegou e falou assim, falei, cadê o Valério? Você já levou ele para o hospital? Ele falou assim, não, Mané, João, o senhor Mané, o Valério vem a óbito. Eu olhei no carro dele, ele estava, só vi o pé dele, entendeu? Então, a imagem do pé, eu não esqueço nunca. Eu vi o pé dele, eu não vi o corpo. Então, eu não esqueço quando eu vi lá o meu filho com o pé para fora, assassinado, covardemente. Aí, essa não vai sair da minha memória nunca. Eu vou transformar numa tristeza, num problema de vida para o resto da minha vida? Não, porque eu tenho certeza que talvez eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Mas, então, essa é uma... Mas, o senhor acredita na justiça? Como? O senhor acredita na justiça? O Luiz, até o momento, eles não fizeram o porquê eu acreditar. Ninguém fez o porquê eu acreditar. Tem dois anos, vai fazer dois anos, dia 5. Todos estão soltos, entendeu? E aconteceram, durante esse período, coisas que eu fiquei estarrecido, vendo dentro do tribunal, sentindo e sofrendo dentro do tribunal. Aquilo que eu, quando eu fui para lá, para saber, vários advogados me falaram o que iria acontecer. E por que iria acontecer. E tudo que falaram, realmente aconteceu. É revoltante, senhor, não queira saber disso. A revolta que você tem, de saber de tudo isso. Porque a dor de perder um filho era demais, mas da impunidade... É pior ainda. É, nossa, você não aguenta um troço desse. E eu fico assim, sabe? Não é só eu, eu fico imaginando as pessoas que não têm, talvez, aquilo que eu... As pessoas mais humildes, que perdem também. As pessoas mais humildes, com o sofrimento das pessoas, sabem que jamais será feita a justiça naquilo que foi feito com o seu filho. Eu tenho esperança, eu vou... Até enquanto viver, eu vou guerrear contra isso. Pois é, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. E a esperança do Manel? A esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor? Você acha que vai melhorar? A gente não pode ser pessimista, né? Você não pode, não pode. Nós que fazemos comunicação, nós temos por obrigação de ter astral para cima, de ser otimista. Até nos piores momentos, você tem que levar, chegar. É igual a história do palhaço, cara. O cara tem uma dor enorme e entra no picadeiro sorrindo. Então, você, nós vivemos isso. Nós somos isso. Nós, a comunicação, somos assim. Por maior que seja a sua dor, a hora que você entra no picadeiro, você tem que estar sorrindo. Você ainda tem coragem de enfrentar uma eleição, Mané? Olha, tudo na vida da gente, você precisa fazer análise. Por exemplo, hoje, a minha disputa hoje com o poder econômico, no caso do Valério, era muito grande. Entendeu? Eu estou convivendo com isso. Aí as pessoas falam comigo, nós temos o Instituto Valério Luiz. Como é que nós vamos defender o Instituto Valério Luiz com o Valerinho, que é uma pessoa super inteligente? É, pelo mínimo, um poder. Como que eu vou, aonde que eu vou ter uma tribuna para defender a impunidade, para brigar contra a impunidade, que, na minha opinião, é o gestor maior da violência? É a impunidade. Então, se eu tenho um mandato na mão, eu tenho uma força, ainda porque eu sei disso. Eu fui deputado. E sei o que é ter um mandato na mão. E sei o que é não ter um mandato na mão. O que é deputado hoje e não ser deputado amanhã. Entendeu? Então, se você, talvez, você tiver um poder, você tem uma situação... Chega em Brasília, é o Mané de Oliveira, para o Né Esportivo, eu sou muito conhecido aqui. Mas, no Brasil, ninguém me conhece. Mas, se chegou o deputado Mané de Oliveira... Melhora. É diferente, não? Melhora? É diferente. Então, é uma ferramenta, é uma arma que eu poderia usar nisso aí. Outra coisa. Esse Instituto Valério Luiz não é uma coisa de brincadeira, nem de oportunismo, não. Ele é para funcionar. É para ajudar as pessoas que não têm aquilo que nós temos. Nós vamos fazer esse Instituto valer. Valer mesmo. Porque nós temos amizade com a imprensa. Nós temos amizade em todos os segmentos. Por que nós não podemos fazer isso funcionar? O Valerinho é um advogado brilhante, é o autor da ideia, e eu não posso deixar ele na mão. Com o Instituto Valério Luiz, se eu tiver um mandato na mão, eu tenho condições de ajudar. E muito. E muito. Você diria, você vai ser candidato? Hoje, agora? Ainda não. Porque se for para mim ser candidato, eu tenho que cobrar liderança. Comprar voto, não serei. Você não vai. Está certo. Manuel, infelizmente, o nosso programa já passou. Foi muito rápido. E eu te confesso, Mané, que foi, talvez, nesses quatro anos e pouco de programa canal aberto, foi uma das entrevistas que mais me honrou, essa com você aqui no nosso programa canal aberto. Muito obrigado por ter vindo, Manuel. Eu que agradeço a vocês, a Ulisses, a você, a todos vocês. E, inclusive, agradeço também na oportunidade desse sofrimento que nós estamos passando vocês do nosso lado. A PUC-TV nos deu um apoio enorme, maravilhoso, os funcionários, tudo aqui. Nós tivemos esse apoio de toda a imprensa. E eu, realmente, tenho que agradecer de coração. Aqui, então, o Valério já era funcionário aqui na época. Eu quero dizer parabéns à PUC-TV, a imagem maravilhosa. E não se esqueça do que eu vou dizer aqui. Em comunicação, você precisa de duas coisas importantes. Dom e som. E aqui tem. Obrigado, Mané. Ulisses, queria agradecer ao Mané, uma entrevista bem franca, aberta, uma pessoa muito querida. E agradecer também a presença aqui nos estúdios da PUC-TV, do Marcão, do Novo Horizonte, líder comunitário, Marcão da ONG. E o Ulisses, registrando aqui a presença dos dois aqui nos estúdios, assistindo, assim, a gravação do programa. Está certo. Eu vou mandar um abraço para o professor Eduardo, que está lá nos assistindo, com certeza. E convidar você para estar conosco, na próxima segunda-feira, às 22 horas e 30 minutos, com mais um programa, canal aberto, aqui na PUC-TV e na NET, canal 20. Uma boa noite para você e obrigado pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho